Corpo frágil, alma inquieta O como é difícil enfrentar o dia a dia A cada passo a sombra da morte Lembrando que a jornada é curta Medo de viver, medo de sentir O peso da finitude a me consumir Tento me esconder, tento negar Mas a verdade insiste em me encontrar Vejo os outros seguindo em frente Com seus heroísmos inventados Ignorando a mortalidade Vivendo como se fossem eternos Medo de viver, medo de sentir O peso da finitude a me consumir Tento me esconder, tento negar Mas a verdade insiste em me encontrar Será que sou o único a sentir Essa angústia que me faz sucumbir É um fardo pesado, difícil de carregar Mas preciso encontrar um jeito de superar Medo de viver, medo de sentir O peso da finitude a me consumir E aí E aí Obrigado.